E essa história também é interessante, viu? Ouviu, pode usar isso aqui, ó Briga, diz que vai embora Briga, diz que me adora Não, mas eu sou um cão Briga, com meu coração Sai aqui, tudo que eu quero Cague, em tudo que eu espero Eu não vou ficar aqui E ver você se divertir Não sou ninguém do amor que você joga Para, e usa minha cruz, e depois vai Para, deixando o sol vazio E a saudade em meu coração Cansei, se fosse pra dar certo Tinha acontecido, eu tanto te falei Pra não brigar com o milho Não, desisto, eu Fico meu bem, vim tchau Fico meu bem, vim tchau Desisto Fico meu bem, vim tchau Briga, diz que vai embora Briga, diz que me adora Não, mas eu sou um cão Briga, com meu coração Cabe tudo o que eu quero, cabe em tudo o que eu espero Eu não vou ficar aqui e ver você se divertir E eu sou o que tem dentro do amor que você só dá fora Me usa, me abusa, depois vai embora Deixando o sol vazio e a saudade em meu coração Eu não sei que só que sou fuso pra dar certinha por tecido Eu tanto te falei pra não brincar comigo Não, não, não desisto Fique com o meu peixe, tchau Fome mal Fique com o meu peixe, tchau Não, não desisto Fique com o meu peixe, tchau Foi mal Fique com o meu peixe, tchau Se a mulher não tá no boa, o que você fala? Fique com o meu peixe, ó Fique com o meu peixe Tchau.